Vamos receber aqui, então, o querido Ângelo Defante, diretor do documentário Veríssimo. Boa noite, Ângelo. Tudo bem? E aí, senhora? Tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia e você? Tudo bem, tudo bem. Prazer falar contigo aqui. Igualmente. Gui, coloca na tela o pôster do documentário do Veríssimo, por favor. Olha aí, documentário Veríssimo, que mostra a intimidade do escritor Luiz Fernando Veríssimo. O Ângelo filmou o Veríssimo as duas semanas anteriores ao aniversário de 80 anos dele. E acompanhou... É uma coisa assim até meio voyeurística, eu diria, né, Ângelo? Porque o Veríssimo, bem retraído, como ele sempre foi, e o Ângelo com aquela câmera sutil, né? Fiquei até curiosa de saber como é que você fez pra colocar aquela câmera. Mas vou começar aqui do começo. É um filme que você, digamos, pra resumir, penetra na intimidade do Veríssimo, não é isso? É, sim, sim. É um filme que... Eu não sei se a câmera, na verdade, se integra um pouco à intimidade dele, né? As coisas ficam um pouco misturadas. Até, quando vou explicar o filme, não costumo dizer que um filme é sobre o Luiz Fernando Veríssimo, mas com o Luiz Fernando Veríssimo, né? E, de alguma forma, o filme se porta de uma maneira solidária também a ele, né? Então, a gente emula, a gente traz pra linguagem a forma como ele se porta no mundo, que é de muita observação. Então, é um pouco fazer com que o feitiço dê oi pro feiticeiro. E aí, dessa vez, já que ele observa muito o mundo, fica muito calado, muito discreto, muito no canto, a gente resolve fazer isso, só que dessa vez observando ele. E aí, enfim, eu sabia que ele ia continuar sendo uma pessoa muitíssimo, muitíssimo tímida, apesar de estar chegando nos 80, já previa também que ele receberia muitas homenagens, muitas aparições públicas, que a família ficaria superiorizada e que ele se manteria impávido. E assim foi, assim foi. Você assistiu o filme, você viu que ele não se muda muito. E é engraçado, porque eu acabei mantendo uma relação com o Veríssimo de alguns anos antes de filmá-lo, e é muito curioso ver uma existência dessas, né? É uma timidez muito grande, muito escridente, né? A timidez por si só é discreta, mas a dele é tão excessiva que ela acaba sendo um tanto retumbante. E ele também, talvez ele orbite na cartilha do antipersonagem, né? Ele não é um personagem, não fala, ele não se movimenta, ele não cria atividades, ele trabalha sentado. Tudo vai para o antifilme. E eu corri esse risco. Mas eu acho também que, apesar do filme manter o Veríssimo como referência, o filme também está sempre muito ligado na ambientação. Eu acho que é isso que um pouco vai sustentando, né? A gente, ali eu não filmo um escritor, não filmo um escritor na casa dele, naquela casa que ele tem, aquela família. E como a família está se portando cada vez mais, e como a cidade de Porto Alegre, e Porto Alegre justamente passando por essa situação agora, mas a cidade de Porto Alegre também vai aparecendo no filme, aparecendo de maneira muito amorosa, muito feliz, muito carinhosa com relação a esse sujeito que é o centro do filme. Mas eu acho que ter esse cuidado, assim, de... A gente não fica também obcecado no Veríssimo. A gente fica sempre correlacionando ele e o espaço. E vai lá, né? O espaço influencia as pessoas, mas as pessoas também influenciam o espaço. Então, o Veríssimo talvez ele não seja um sujeito que pessoalmente seja tão admirável, mas é admirável a admiração que ele provoca, o carinho que as pessoas têm, né? E uma opção do filme também de não ter nenhuma obra dele, eu acho que acaba acentuando isso. Se alguém conhece pouco a obra do Veríssimo e vê tanta manifestação de admiração, acho que ela acaba ficando um pouco agulhada de, meu Deus, então, o que que esse cara faz? O que que esse cara fala que provoca tanta, tanta essa, 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 essa ordem de amor, né? Ao redor dele. Então, o filme tem, ele tem várias arestas possíveis pelas quais a gente pode puxar, né? Justamente pra ele ser discreto, o filme paciente, assim como o Veríssimo é. Gui, coloca o teaser do filme pro pessoal ver. Hãe, hãe? Onde? Hãe? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. e é um sujeito muito generoso nisso, porque ele é muito muito, muito tímido, mas ele não é exatamente antissocial, então ele se joga nos eventos, ele se disponibiliza para as pessoas e ele sabe que para as pessoas é importante que ele escute alguma coisa que elas queiram contar talvez as pessoas também saibam que ele tem uma certa dificuldade de dizer algo de volta mas aí tem uma relação em que ele sabe que ele escreve que ele propaga as coisas tem lastro, é para atingir as pessoas e isso é importante e eu acho que quando também eu propus o filme, eu não propus para ele esse tipo de filme, tem que propor para todo mundo para a família toda e eu acho que eles aceitaram por conta da minha meta principal que era que o filme não fosse sobre dados biográficos ou na verdade assim, informações que estão no Google eu conheci a família eu interagia com eles eu sabia que eles tinham esse mecanismo muito não só de pessoas legais mas eles têm uma engrenagem familiar que funciona muito tem uma pessoa muito introspectiva no centro e todo mundo muito extrovertido e eles funcionam as coisas não são exatamente verbalizadas tudo está nos pequenos gestos eu queria fazer um filme dos pequenos gestos queria fazer um filme que só talvez o cinema conseguisse conseguisse alcançar e dizer isso não está no Google coisas que não estão numa busca não estão no Wikipedia e eles compraram isso acho que eles acho que eles entenderam e e aí é o filme e aí vai lá no momento em que tem um cineasta brasileiro Alberto Cavalcante que ele diz que é você quer fazer um filme sobre um correio sobre os correios faça um filme sobre uma carta e é um pouco você quer fazer um filme sobre o Fernando Eríssimo quando que vai vai estar a vida dele completamente alvoroçada e eu vislumbrei que seria ao redor dos 80 anos e sabia também que com a vida completamente alvoroçada ele ainda assim se manteria desse jeito que ele é e e vai lá eu acho que é um pouco também e entrar no tempo dele acho que o filme entra no tempo dele ele tem um outro tempo o mundo está girando com uma rotação e ele está em outra então da gente se colocar na rotação dele e e tentar entender esse silêncio esse silêncio que é um vira quase que um enigma para o espectador acho que as pessoas ficam querendo decodificar o que está acontecendo ali os cientes da obra dele quem conhece a obra dele sabe que por mais que ele seja talvez introvertido desse jeito na vida real vamos chamar é um cara que está sempre expelindo coisas muito muito originais e muito com uma frequência de escritor muito grande então a gente sabe que aquela cabeça dele ali deve estar fermentando um milhão de coisas acessando um milhão de prateleiras então acaba que a gente se projeta dentro do filme cada um no seu estilo o que esse silêncio está querendo dizer esse silêncio tão exuberante o que ele está produzindo ali está em movimento pode estar no silêncio do lado de fora mas do lado de dentro deve estar um alarido constante então o filme também é um pouco desse convite o filme acho que ele não impõe informações ele na verdade traz a difusão do que as pessoas quiserem pensar a partir do veríssimo eu acho que o filme traz esse tipo de experiência deixa eu contar uma coisa para o Ângelo e para vocês eu trabalhei muitos anos como repórter de literatura na Folha e entrevistei o Veríssimo algumas vezes mas ele sempre me deu entrevista por fax ele nunca quis me dar entrevista pessoalmente gente eu insisti muito juro para vocês da última vez eu mandei um fax para ele falando Veríssimo você já me deu tantas entrevistas por fax dessa vez eu quero ir a Porto Alegre te entrevistar aí ele me ligou dizendo ah Sinara é um prazer conversar com você manda as perguntas por fax muito bom muito bom como você conseguiu entrevistar o Veríssimo pessoalmente porque apesar dele dizer não dizer muitos não pelo menos na época que eu fui repórter ele não gostava muito de dar entrevista pessoalmente preferia falar pelo telefone ou por e-mail depois o fax foi substituído por e-mail na carta capital eu entrevistei ele por e-mail mas eu vi pessoalmente a não ser uma vez que ele foi na Folha e eu paguei de fã e fui lá abraçá-lo sabe é engraçado tem uma frase que o Chico Barth lê no filme um vídeo que o Veríssimo está lendo num evento que é falar em público não sei quem sofre mais se sou eu ou se é o público isso num evento em que ele falaria pior do que injeção então acho que faz parte um pouco dessa timidez ele sabe também que faz um pouco parte da mítica dele todo escritor não adianta a obra não é só as palavras escritas é também a persona pública muitos escritores provam isso desde a Clarice até o Paulo Coelho então todos todos orbitam no que eles são também como como persona e o Veríssimo não seria diferente minha relação com o Veríssimo começou quando eu fui fazer o meu primeiro curta-metragem no ano no ano da Glória e da Graça é de 2008 então vai tempo e eu fiz um curta singelo que se passava todo num quarto que juntava dois contos do Veríssimo eu fiquei sabendo que ele gostava do filme eu fiquei meio pimpão e ainda na universidade eu falei pra ele da experiência que tinha sido ler o Clube dos Anjos o romance dele que é desse cartaz que tá aqui atrás de mim e que eu adoraria do filme que eu quero perguntar pra você aqui a pouco sobre ele e aí eu abordei ele e eu acho que ele de maneira um pouco bastante responsável me concedeu os direitos tive que negociar umas coisas ali e pra levantar o projeto primeiro longa um longa tão fácil eu demorei alguns anos nesses anos eu fui me estreitando em relação com ele e com os Veríssimos eles se ligaram a um apartamento no Rio de Janeiro também morava no Rio de Janeiro na época e quando eles iam pro Rio de Janeiro eu proponho encontros acabei indo muito pra Porto Alegre e provocava almoços lá naquela casa incrível e fui conhecendo não só o Veríssimo a família até o Conversa sobre o Tempo que é o livro do Luiz Fernando Veríssimo com o Zuenir Ventura o Zuenir fala a reação que o Zuenir teve ao conhecer o Luiz Fernando e o Veríssimo foi idêntica a minha que é meu Deus olha essa família olha esse entrosamento tem um negócio diferente que acontece ao redor desse sujeito e o Zuenir fala com todas as letras muito mais interessante do que o Luiz Fernando era todo mundo ali com harmonia muito grande então eu também acabei vivendo um pouco isso paulatinamente também transformando um primeiro ídolo quase que de infância numa pessoa então o Veríssimo não era só um pouco saído saiu do pedestal pra mim então eu já estava um pouco conhecendo as pessoas ali então a minha proposta não foi também alguém que chegou lá e bateu na porta e que eles não conheciam e falaram amém por favor filme aqui o nosso cotidiano acho que era também acho que eles não disseram sim pra qualquer coisa sabe e aí no fim o resto é o resto é história o resto é o filme mas aí eventualmente saiu o Clube dos Anjos esse cartaz que está aqui atrás baseado nesse nesse livro do Veríssimo uma questão conta aí o cartaz na tela pras pessoas verem esse livro faz parte de uma coleção nessa época eu entrevistei o Veríssimo Ângelo uma coleção que se chamava Pecados Capitais cada um escritor recebeu um o do Veríssimo era a Gula e aí ele escreveu esse livro que é um livro de suspense chamado Clube dos Anjos delicioso por sinal o livro recomendo muito a vocês e eu queria que você falasse um pouquinho do filme dá para ver no Prime está em vários lugares de streaming eu estou até querendo ver esse final de semana por favor assista está no Globoplay está na Apple TV ele está em lugares que a gente consegue encontrar é baseado no livro do Veríssimo eu fiz algumas mudanças é uma adaptação são meios diferentes no livro são por exemplo 10 amigos no filme são 7 e aí com esse grande elenco também mantendo as premissas do Veríssimo mas também acho que até assim como eu propus para eles quero fazer um filme sobre Luiz Fernando Veríssimo mas não um filme que caiba no Google ou seja também oferecendo um pouco da minha visão a minha adaptação a minha proposta de adaptação é também que passasse também pelo meu filtro pela minha experiência de 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 leitor e depois de inventor em cima dessa história né então são 7 amigos de longa data que estão com a amizade um pouco um pouco depauperada por conta dos dos anos e dos fracassos que cada um representa até que surge um novo cozinheiro que une esses sujeitos todos pela pela comida só que com o grave inconveniente de que depois de dos almoços mensais que eles sempre estabelecem um deles amanhece morto então e esses caras decidem continuar voltando para os jantares aí por que né por que isso então a gente saber aí eu acho que o filme provoca uma pergunta que era também uma doveríssimo né de como seria a nossa vida se nós soubéssemos que dia a gente vai morrer a gente mudar a simetria das coisas né se eu sei que eu vou morrer daqui 20 anos ou daqui 6 meses quais atividades eu vou fazer né pra onde eu vou dedicar a minha energia então talvez esses sujeitos tenham sido agraciados com com a benção de saber o fim do livro como o veríssimo chama no livro e a metáfora do livro a metáfora que o veríssimo constrói que eu acho belíssima que é assim como como a vida a gastronomia também pode servir como é a única das artes inventadas pela humanidade que pra a apreciação plena do objeto admirado a gente precisa destruir então a gente precisa destruir esse objeto então um prato pode ser muito bonito ele pode ser cheiroso mas eu só sei se ele é bom se eu comê-lo então será que a vida também será que a vida a gente consegue analisar uma vida a partir de saber quando ela vai acabar ou pela sua morte e aí enfim estripulias desse grande elenco e eu acho que eu peguei o humor do veríssimo o humor do veríssimo nesse livro é um romance o veríssimo em geral é cronista mas é um humor muito melancólico e eu acho que quando ele vai pro audiovisual ele ganha uma proporção que realmente é de um grande de um grande criador de um grande autor ele adorou ele adorou eu mostrei pra ele no cinema foi toda uma sessão só pra ele e acendeu a luz a primeira coisa que ele falou foi você mudou os meus assassinados e eu falei sim veríssimo é verdade vamos conversar mas ele me perdoou ele me perdoou é isso a gente tem que um pouco faz o que profanar o mestre foi o que aconteceu foi o que aconteceu mas assista Sinara assiste e me fala olha só vou ler aqui uns comentários pra você Maria de Fátima fala boa noite Sinara e Brocadores tem o livro do veríssimo antológico meio século de crônicas ou coisa parecida somente 600 páginas lendo desde 2023 e adorando Rosilei Ponzilaco o veríssimo é um grande estudioso da história da música grande conhecedor de jazz e blues a Jason gosta meirelles fala adora jazz toca sax torcedor do Inter aliás é a única hora das entrevistas que ele dá no filme que ele fica menos monossilábico é quando ele vai falar do Inter né Angelo sim curioso isso quase que o único monólogo dele é um monólogo pela metade mas é a única vez que ele sai um pouco do trilho e curiosamente lamentavelmente foi o ano do rebaixamento do Inter então era realmente a gente só a gente filma muitos jogos dele assistindo o Inter jogar e é basicamente o Inter levando gol é basicamente isso é e o e o o que que eu ia falar gente eu tava falando aqui assim da música o filme tem uma parte do filme ele aparece bastante a netinha que netinha apaixonante do Veríssimo ela rouba a cena aquela garotinha ela rouba a cena e aí ele aparece ouvindo Hamilton o musical Hamilton e gostando bastante do musical Hamilton mas não aparece nada relacionado a jazz no filme por que Angelo? olha eu me propus a fazer o filme e quando a gente faz um filme desse a gente não sabe nem se a gente vai ter um filme no fim a gente não sabe o que vai acontecer mas já nessa época o Veríssimo tinha parado de de tocar ele era um grande tocador de jazz mas já não tava com mais embocadura assim já tava muito enfim fragilizado né com os 79 anos e então poxa eu lamentei da gente não ter ele performando mas é engraçado porque do lado de onde ele escreve tá lá e tem o enquadramento do jazz perdão do saxofone dele desmontado e tal mas tá lá também no Barveríssimo em São Paulo que é um bar em homenagem ao Veríssimo o Veríssimo não tem nenhuma relação com o bar mas é um bar em homenagem a ele ele vai tem lá um saxofone também uma foto dele tocando a música é algo algo vital pra ele tem alguns momentos que ele assovia ele assovia muito durante uma 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 noite de autógrafos quando a fila cessa ele fica assoviando ele assovia depois de escutar o Hamilton ele assovia na festa de 80 anos dele né então acho que o sujeito que tá sempre dentro de si e dentro de si tem muita música né e essa coisa do jazz que comentaram isso é verdade especialmente o jazz assim ele sabe a história do jazz o passo a passo do jazz ele é muito e ele escuta muito ele escuta muita música no YouTube é engraçado porque o tocador dele não é o Spotify é o YouTube e ele fica olhando pra tela e só escutando a música né a gente a gente em geral talvez a gente bote um fone e aí vai viver enquanto tá escutando a música né vai fazer outra atividade não ele senta pra escutar a música então tem uma coisa muito bonita aí né uma relação respeitosa olha só a Miriam Ramos faz uma pergunta que é bem a propósito do que eu queria perguntar pro Ângelo agora quando a gente acha que tem todas as respostas vem a vida e muda todas as perguntas essa frase é do Luiz Fernando Beríssimo tem um trecho no filme tem um trecho no filme que as pessoas Beríssimo e as senhores familiares se divertem porque tem um cara na tela citando o Beríssimo e o Beríssimo fala eu nunca disse essa frase e aí a pessoa da família assim disse na internet assim tem muita frase atribuída ao Beríssimo que não é do Beríssimo isso diverte muito a família Beríssimo Ângelo? Isso diverte até até não divertir né um dos autores mais apócrifos da internet brasileira acho que ele a Clarice parece que o Jabô também tem muitos textos atribuídos ao Jabô que não são dele mas é engraçado que quando acontece isso no filme é um texto que claramente não é do Beríssimo assim não tem o estilo Bericiano e e e é uma uma platitude qualquer uma bobeira assim e atribuem aquilo ao Beríssimo e na verdade isso acontece no jornal né acontece mais de uma vez no jornal depois vai ter um outro sujeito eu filmei isso achei até que estava excessivo então ele acho que isso isso um pouco diz também da credibilidade dele junto às pessoas vou escrever esse texto aqui e vou botar Luiz Fernando Beríssimo porque vai ter vai ter filiação das pessoas né mas quando eles não se divertem mais é um momento tem um texto chamado amor amor de Luiz Fernando Beríssimo aquele texto não é do Beríssimo e é um texto não bom e mas que ou assim até o Beríssimo diz eu não tenho um texto de todo ruim ele torceria que o autor viesse e assumisse o texto um texto que devia ser assumido mas já entrou até em antologia com o nome Luiz Fernando Beríssimo assim isso é uma coisa isso é chateante né e eles ficam eles lamentam eles lamentam isso então aquilo que aconteceu é bastante normal e é uma pena assim talvez a gente tenha que confiar o que é Beríssimo se a gente está com o jornal impresso na frente ou num livro acho que é a melhor forma alguém também citou o Beríssimo antológico que é incrível é uma passada por 50 anos de carreira tem crônicas de todas as épocas e essa frase que perguntaram aí eu não sei se é do Beríssimo mas ela tem um pouquinho mais de estilo do Beríssimo essas contradições internas que ele faz todas muito inteligentes pode ser que sim não sei vai saber uma obra de 50 anos é difícil é difícil agarrar ele nem sabe dizer quantos livros tem de tantos que foram a filha pergunta quantos livros ele não sabe é mole o outro trechinho do filme para vocês que é a parte que ele que ele fica olhando as fotos de família muito interessado em ver as fotos da mulher mais jovem uma história de amor bem bonita coloca o trecho aí depois a gente conversa mais um pouquinho por favor da mãe da minha ou da tua da minha da tua mas assim em qual época qualquer um qualquer época deixa eu ver preferências mais antigas eu achei Ângelo que ele é uma história de amor linda 50 anos de casados ele claramente apaixonado por ela querendo ver fotos dela novinha quando eles se casaram eu achei que o Veríssimo está bastante melancólico e me preocupou um pouco a saúde dele porque ele parece ter mais idade do que tem ele está com a saúde frágil ele conta gente no filme que o Érico Veríssimo o pai dele escrito Érico Veríssimo morreu com 70 e tinha problemas cardíacos é o coração? Sim os dois os dois cardíacos mas o Érico faleceu em 75 hoje em dia a medicina é outra então está um pouco esticando a vida do Veríssimo ainda bem ele sofreu um AVC em 2021 então ele inspira cuidados até hoje na recuperação disso e está com esse cordão de afeto que essa família todos cuidando dele a última vez que eu os visitei foi em 2022 e enfim estava estava com esse cuidado mas estava sendo cuidado e estava lá dando gosto de ver todo mundo ao redor dele mas é isso ele é todo ele é cardíaco ele é diabético ele sempre tinha umas questões mas também ele estava ali fazendo a fisioterapia fazendo os exames tem uma coisa eu acho que a gente pode acusar que é da passagem do tempo mesmo que eu acho que é o maior comentário do filme o grande tema do filme é isso a passagem do tempo até nessa cena que a gente estava assistindo agora é engraçado como está sempre esse tic tac do relógio tem um grande relógio na casa a casa ela é meio oca ela ecoa esse tic tac o tempo inteiro onde você está na casa você escuta o relógio você escuta o relógio ele bate toda hora redonda retumba pela casa toda e nessa cena por exemplo está o tic tac e eu não acrescentei não acrescentei de maneira nenhuma depois o relógio ele está sempre ali e o sujeito está assistindo fotos antigas com tic tac constante com três gerações de família ali ao redor dele e é o tempo o tempo passa o tempo chega talvez ele não aparente mas de fato ele tem 79 ali fazendo 80 o filme é em si uma contagem regressiva também então é um tempo que vai chegando o que significa esse efeméride dos 80 talvez seja um pretexto só um pretexto mas que bom que a gente tem pretextos para homenagear alguém e demonstrar carinhos então é um pouco isso é o tempo o tempo que passa o tempo e é inevitável a gente não consegue lidar a gente pode tentar fazer fisioterapia e afins mas ele ele é ele é implacável e que pena a gente perdeu o Érico em 75 hoje em dia a gente teria o Érico por bem mais tempo também conosco é verdade e eu queria que você falasse um pouco dessa paixão desse amor dos dois ah claro eles são eles tem esse complemento óbvio de o Veríssimo ele não fala e a Lúcia por outro lado só fala então os dois tem esse mas é engraçado porque a Lúcia é das pessoas mais carismáticas que eu já vi na vida assim é difícil alguém não se apaixonar pela Lúcia e ela ela não é só falante ela não fala qualquer coisa né e eles se complementam muito bem nisso eles um é guia do outro um é companheiro do outro um é um é o as palavras do outro né e não que o Veríssimo não tenha palavras né mas ele reserva pra outra coisa e eu acho que também tem esse entendimento né da coisa da presença a demonstração de amor pela presença se a Lúcia fala fala e ela é carismática e tal e ela sabe que as vezes o Luiz Fernando tá do lado dela ele talvez não pertence a certos contextos mas ele tá ali por ela né então tem uma demonstração de amor e vem ao contrário as pessoas querem que o escritor suba no palco e fale e ela tá sempre acompanhando ele tem uma 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 e vai lá um casamento de 50 anos né então tem algo tem algo a gente percebe uma cumplicidade enorme entre eles né é é e assim a Lúcia perguntar quanto ao jogo ela não tá acompanhando o jogo ela tá querendo saber como é que ele tá encarando como é que ele tá né é nessas pequenas coisas que eu acho que que tudo se movimenta né a Lúcia tá passando 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 ela vê que ele tá numa numa mesa deixa um 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 copo de suco de laranja né ele por outro lado também no no canto dele é engraçado porque a Mariana a filha ali que dá as fotos pra ele depois ela comentou aqui que ela não tinha não tava sabendo pra ela não tinha ganhado essa proporção quando ela fez quando ela viveu aquilo e a câmera ajuda a contar isso né então Veríssimo ele tava obstinado ele não escutou quando ele pediu pela primeira vez ela não escutou perdão quando ele pediu pela primeira vez então ela não sabia que ele tava ali aquilo ali já era a quarta quinta rodada de fotos da Lúcia que ele tava vendo e ele viveu isso de maneira silenciada de maneira silenciosa aí tinha uma câmera ao redor dele quantas outras coisas ele pode ter feito né e assim e que está fazendo ainda e que não se vê então é até tem um ensinamento aí né da gente também às vezes a gente pode ser mais discreto também né a gente não deixa de ser sincero e ele fala e ele fala que o pai dele Érico Veríssimo também era tímido né uma coisa que veio do pai dele pra ele né ele falou que o pai dele era um pouco menos tímido do que ele mas também era tímido né é uma timidez familiar pelo visto né sim é o Érico um pouco mais um pouquinho mais atirado né um sujeito que não que não seria monossilado com entrevistas embora tentasse tentasse evitá-las mas também era professor coisa que o que o Luiz Fernando nunca foi né então acho que o Érico era um pouquinho mais mais sambado assim como como o Luiz Fernando tem a Dona Mafalda né que é a mãe do Luiz Fernando casada com viúva do Érico que essa sim tem a tem a a mítica ao redor dela de que ela é a melhor conversa da história do Rio Grande do Sul que era uma pessoa muito 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 impressionante muito solar muito carismal muito magnética Dona Mafalda parece que era uma uma coisa magnética assim ela por exemplo ia pra Gramado ela dava uma casa durante o festival de Gramado e ela não assistia nenhum filme é porque ela dava a casa virava a casa da Dona Mafalda e todo mundo ia lá e circulava e tomava alguma coisa e trocava conversa por exemplo assim também no isso que a gente assistiu do teaser tem aquela entradinha na casa do lado tem um um banco e parece que era o banco da Mafalda a Mafalda ficava ali o dia inteiro depois do almoço ela ficava as pessoas vinham lá conversar só pra conversar com ela e ia embora surgir uma outra pessoa então acho que tem um pouco desse funcionamento assim dessa família um pouco dual é exato exato muito legal e tem a Clarissa a Clarissa a irmã do Fernando que é até dois anos mais velha que ele é a Clarissa do Érico do livro do Érico ela também ela também é atirada ela não mora no Brasil está no filme porque ela veio pra comemoração dos 80 então sabia de fato que as coisas iam estar as pessoas mais presentes até mas é isso uma família que lida com essa coisa tem introvertido e tem extrovertido ó o Gerson Miller fala fiz aula de trilha sonora pra cinema com Andréa Bujanra baseado neste filme O Clube dos Anjos aula de técnica e de vida está comentando aqui Geisa Costa Meirelles eu também gostava muito das cobras quadrinhos durante anos no jornal Zero Hora ele ainda desenha as cobras? eu acho que tem um trecho no filme que ele está desenhando as cobras na verdade ele encerrou as cobras nos anos 2000 mais ou menos e aí ele começou a desenhar Família Brasil o que ele desenha ali é Família Brasil no filme o Haroldo Larcher também é muito legal convido as pessoas a conhecerem tem livrinhos da Família Brasil adoro também Haroldo Larcher fala Sinara essa timidez do Veríssimo pode explicar um pouco das entrevistas que você tentou fazer com ele e só conseguiu por fatos sem dúvida ele não queria encontrar comigo com vergonha ele queria falar comigo só por fatos o Haroldo também fala Veríssimo precisava mesmo ter a sua história contada ele é um personagem fantástico da nossa literatura muito interessante mas o livro o filme do o filme do Ângelo ele é diferente ele é um documentário diferente ele é mais poético é mais voerístico ele mais observa o Veríssimo do que conta a história dele exatamente eu vou mostrar para vocês aqui mais uma ceninha aqui antes da gente fazer a última pergunta para o Ângelo que é a cena que ele está que cantam os parabéns para ele e o cara faz uma super homenagem agora que a gente está falando tanto do Rio Grande do Sul nosso país virou uma briga eterna política que as pessoas às vezes exageram um pouco achando que no Rio Grande do Sul só tem gente ruim não é assim tem gente boa em tudo que é lugar não é à toa que o Veríssimo é gaúcho e aí o cara que chama o parabéns para o Veríssimo faz uma homenagem muito bonita eu gostei muito da fala dele coloca aí por favor e queria dizer que hoje todos nós temos uma alegria profunda que na plateia aqui estamos daqui a pouquinho se eu não estou enganado vai fazer aniversário eu queria que a gente dasse parabéns para o Luís que é o Veríssimo é um antecipável certamente um dos gaúchos mais generosos e maravilhosos vivos e a gente tem que mostrar isso quando as pessoas estão vivas um, dois, três um, dois, três ele quase morreu aí se ele tiver com ele é, eu acho que ele viveu uma versão de um dos piores pesadelos dele e talvez para muitas pessoas um teatro inteiro cantando parabéns para você mas aquilo que eu falei mais cedo quando você faz um filme desse você não sabe o que vai acontecer esse tipo de coisa tá bom, vou no teatro eu quase não fui com eles você vai no teatro você vai no teatro você vai filmar o que? mais fofo tá bom, gente vou e ter um parabéns espontâneo e justamente lançar um filme é muito legal muito prazeroso lançar um filme botar um filme no mundo ver a reação das pessoas mas justo agora nessa época um filme que se passa em Porto Alegre tem uma Porto Alegre alegre e amorosa e afetiva passando por essa por essa situação então isso aí isso aí é Porto Alegre e orgulhosa de um dos seus filhos e alegre por ele e se manifestando por ele e a cidade hoje desse jeito o Marco Chefe eu falo o Érico foi um grande intelectual e um baita escritor e me formei leitor com Luiz Fernando a Rosemary Rocha falou deu vontade de ler Luiz Fernando Veríssimo começo por onde? li crônicas mas não li nenhuma obra completa sugira aí pra Rosemary Ângelo eu comecei a ler Veríssimo ainda naquela coleção quando eu era saindo da infância entrando na adolescência para gostar de ler que era uma coleção de crônicas que acho que fez a cabeça de toda a minha geração pra literatura eram todos os cronistas mais famosos e eu estou querendo lembrar um livro dele enquanto o Ângelo fala eu vou pesquisar aqui que eu quero indicar pra ela é Comédias da Vida Privada Comédias da Vida Privada é muito divertido Comédias da Vida Privada tem Comédias da Vida Privada Comédias da Vida Privada 2 e as novas Comédias da Vida Privada acho que talvez aí já tenha já tenha um bom mas tem assim perdão porque é difícil mesmo separar assim mas tem As Mentiras que os homens contam tem Mesa Voadora que é mais ligada à gastronomia Sexo na Cabeça que é histórias hilárias de tentativas Tem o primeiro livro do Veríssimo que não foi reeditado e eu lamento até que eles eu tenho medo de eles perderem o tempo que se chama O Popular Ai eu amo amo esse que é uma obra é uma obra prima é engraçado né e devia ser mais publicado assim mais republicado é é uma obra prima e eu sugiro assim quem quiser também o segundo dele o segundo o Zoeira que se chama Zoeira tem a particularidade de ter sido selecionado pela Lúcia crônicas selecionadas pela Lúcia então também quem quiser e aí de romance sugiro o Clube dos Anjos sugiro o Jardim do Diabo também então enfim já está bem iniciado já garante seis meses você começou com qual? eu comecei muito curioso você dizer do Para Gostar de Ler eu comecei no Para Gostar de Ler volume 13 nunca vou me esquecer que era da minha mãe eu roubei da minha mãe ali aprendendo a ler outras coisas que não o Turma da Mônica sabe então sete, oito anos dei uma surrupiada e tem um conto uma crônica dele ali um conto que se chama o texto é muito silenciosa se eu não me engano e ele é todo em travessão o Veríssimo tem várias crônicas só que é só travessão só fala mas essa me chocou com sete, oito anos imagina um negócio que é só travessão não tem enunciado e eu lia e eu ficava localizado o tempo todo eu sabia quem estava falando e tem muitas viradas é uma crônica que as pessoas vai um engolindo o outro e aí um vai falando 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 por cima outro dá uma rasteira outro dá uma rasteira de volta e eu fiquei maravilhado com aquilo falei ah então as histórias fazem isso olha só então as palavras podem ser usadas desse jeito isso aqui é possível escrever assim e eu acho que eu muito trabalho com cinema hoje com audiovisual ou seja com contar histórias acho que por conta do Veríssimo e por conta talvez desse conto sabe por conta do Testamento Silencioso do Para Gostar de Ler volume 13 e que tem grandes tem coisa Fernando Sabino ali Otto Lara Resente tem um monte de gente boa então enfim eu fui iniciado no Veríssimo assim como você no Para Gostar de Ler olha aí é o Marco Sheffield também é outro fã dessa coleção essa coleção valeria a pena reeditar inteira é muito boa a Rosemary Rocha fala O Nariz crônica maravilhosa meu livro de língua portuguesa da quinta série tinha essa crônica 1985 nunca esqueci o Marco Sheffield cita também o Edmort que virou um filme engraçadíssimo com o Paulo Betti né quando entrevistei o Paulo Betti a gente até comentou aqui desse filme que é bem engraçado é dos anos 90 mas é uma pena porque o Edmort do Veríssimo se passa em Copacabana né e o filme trouxeram para São Paulo puxa uma pena ele é a cara de uma galeria ele é a cara de uma galeria mofada e escura e decadente de Copacabana é a cara do Edmort é muito engraçado porque eu estava em São Paulo morando em São Paulo nessa época e assistindo vou passar uma moto aí e assistindo o filme do Edmort e a chave do filme é o carro da pamonha né e aí eu estava vendo 9 horas 10 da noite e começa pamonha 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 de piracicaba eu falei gente fui abrir a janela eu estou vendendo pamonha na hora dessa era no filme era no filme ele de fato transporta para São Paulo tanto que tem até caminhão da pamonha no filme do Edmort que é carioca você como carioca não achou legal né ou talvez como fã mesmo o Edmort que legal e aí não está numa galeria de Capacabana eu fui para ver qual galeria de Capacabana estaria mas é um filme divertido muito bom olha só gente a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista com o Ângelo como todos que vem todos e todas que vem aqui no nosso programão o Ângelo trouxe uma dica para vocês que é uma dica que tem tudo a ver com o nosso assunto ou pelo menos com a família que a gente está falando aqui que é o livro Incidente em Antares do Érico Veríssimo pai do Luiz Fernando tem até alguém aqui que citou o livro aqui ó Noris Guedes Amo o Pai Érico Veríssimo Liana Terra Olhar os livros dos Campos Incidente em Antares e Outros por que você está indicando o pessoal o Incidente em Antares Ângelo? Por que? Porque não é engraçado porque é um livro muito comentado e eu terminei de ler Incidente em Antares talvez não faz dois meses faz pouco tempo eu peguei ele para ler de maneira tardia mesmo ele é falado e já era um negócio que não dava mais para continuar sem ler Incidente em Antares e aí eu entendi o tamanho do livro mas fiquei muito surpreso porque ele é especialmente o final do Incidente em Antares é um negócio contemporâneo de um jeito eu fiquei muito chocado quando eu terminei eu falei não é possível as últimas dez páginas do livro poderiam ser desenhadas hoje com como as notícias se propagam é um livro muito, muito, muito moderno e curiosamente é um livro de 74 o último romance do Érico lançado em vida e ele é muito fincado agora ele se passa em 63 e é engraçado ele é um mestre ou seja o último dele ele estava no ápice de habilidade mesmo e o livro se divide quase que pelo título tem uma primeira parte quase que 50% do livro Antares que dá a historiografia da cidade Antares é uma cidade fictícia do interior do Rio Grande do Sul e ele dá a história quase começando pela geologia da cidade e indo da primeira ocupação e a primeira família e como essa primeira família acendeu o poder e como chegou uma nova família e brigou pelo poder e como a cidade foi se constituindo e aí quando a gente vive a segunda parte do livro que se chama O Incidente a gente está nutrido pela história daquela cidade daquela cidadezinha com todas as precariedades de uma pequena cidade mas também a opulência que uma pequena cidade acredita ter e é um livro muito preso naquele presente também porque o pequeno poder da cidade como o pequeno poder da cidade vive os anos de Getúlio como essa pequena cidade esse pequeno poder da cidade vive o ascensão do Jane Quadros quando vive a queda do Jane Quadros e a tensão com o Jango tudo muito e ele não é panfletário ele não é panfletário em nenhum momento por ser de uma cidade ele também ele é meio fractal assim é um multiplote vamos dizer tem muitos personagens e com uma habilidade incrível o incidente eu acho que não é nem um incidente a gente sabe qual é que acontece uma greve geral na cidade de Antares e sete pessoas morrem e até os coveiros também entram em greve e se recusam a enterrar essas sete pessoas e essas sete pessoas ressuscitam para reivindicar o seu enterro para reivindicar que sejam enterrados e isso muitas coisas acontecem elas veem como é que é a vida delas também pós perdão como é que é a vida dos outros pós-morte delas de seus familiares de seus amigos também como é que a cidade como a cidade reage a isso e depois como é que essa informação vai propagar para o mundo será que ela chega no mundo não chega então é um livro muito 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 moderno de um sujeito que estava no seu ápice de talento e eu recomendo eu demorei tanto para ler talvez minha sugestão aqui tomara que as pessoas não demorem tanto é um pouco nessa tentativa a Solange Paron fala o incidente de Antares marcou profundamente já reli muitas vezes é atual exatamente o que o Ângelo está falando aqui Solange o que coloca de novo aí o por favor o cartaz do filme Veríssimo que o Ângelo Defante dirige onde que as pessoas podem assistir o documentário Veríssimo Ângelo o filme está na segunda semana em cartaz ele está em 19 salas pelo Brasil todo que é uma marca para o documentário rara o filme brasileiro já tem um circuito menor o documentário brasileiro menor ainda e eu acho que esse filme está ganhando uma resiliência que é evidente por conta do Veríssimo mas acho que o filme ganhou pela forma como esse filme é você até descreveu que ele é meio voerístico mas é engraçado porque mesmo sendo observacional ele é um filme que se revelou de plateia assistir ele com pessoas na experiência da caixa escura do cinema é uma coisa incrível as pessoas riem muito e é engraçado porque as pessoas vão rindo desde cedo e eu falo meu Deus quando chegar naquela cena que é a mais engraçada elas vão abaixo e vai abaixo tem histeria no cinema documental observacional muito raro então sugiro que as pessoas procurem se está nas suas cidades se não está marquem os cinemas porque isso aconteceu na primeira semana as pessoas viram que não estavam nas suas próprias cidades marcaram os cinemas e os cinemas pediram nessa segunda e eu digo isso também talvez eu seja suspeito mas vá lá é um filme de cinema de realmente de telão porque é uma imersão nesse senhorzinho e o som é muito importante também ser contaminado pela reação do outro acho que esse filme se revelou se revelou algo meio precioso nisso então estamos em 19 salas corram aí para ver não sabemos como vai ser o circuito da terceira mas é isso delícia obrigada Ângelo boa sorte aí gente vamos ver o filme maravilhoso eu adorei achei poético e é um filme de fã que o Ângelo é fã nós todos somos fãs belíssimo delicioso grande homenagem que você fez para ele viu parabéns poxa valeu Senara obrigado pela conversa obrigada querida tchau